Seu olhar é doce, é doce Como tá legal aqui Você deseja um bom motivo, eu quero dizer Olha e graça sua paz, tá com o jeito Pegando a roupa, tá bonito demais É doce, seu olhar é doce Seu olhar é doce, é doce Quero que eleva por qualquer lugar E que essa coisa é isso, não acho que eu devo gostar E o dente do que a porta serve E o sorriso pode me der Quando eu amo esse é doce É de tinta, tem um jeito doce Seu olhar é doce, é doce Mas gosta de cuprem, de cerveja, de garrafa E o carico, é doce A fumaça que eu faço e toda vez que eu relaxo Eu me imagino como um belo assim Com você no mar Quero dar de boteco, de cerveja, de garrafa E o carico, é doce A fumaça que eu faço e toda vez que eu relaxo Eu me imagino como um belo assim Com você no mar Quando eu amo esse é doce Você deseja um bom motivo, eu quero dizer Que o amor não se não me engano É doce Você deseja um bom motivo, eu queria dizer É doce Você deseja um bom motivo, eu quero dizer Que o amor não se não me engano É doce É doce Se eu tenho um jeito doce, seu lugar é doce É doce Mas gosta de um tec, de cerveja, de garrafa Que nunca ligou pra nós Fumaça, fumaça, fumaça e toda vez que eu relaxo Eu me imagino um papel assim com você no ar Gosta de um tec, de cerveja, de garrafa Que nunca ligou pra nós Fumaça, fumaça, fumaça e toda vez que eu relaxo Eu me imagino um papel assim com você no ar Gosta de um tec, de cerveja, de garrafa Que nunca ligou pra nós Fumaça, fumaça, fumaça e toda vez que eu relaxo Eu me imagino um papel assim com você no ar Gosta de um tec, de cerveja, de garrafa Que nunca ligou pra nós Fumaça, fumaça e toda vez que eu relaxo Eu me imagino um papel assim com você no ar Fumaça, 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 fumaça e toda vez que eu relaxo É toda a fumaça que eu faço e toda vez que eu relaxo Eu me imagino o mundo belo assim com você do lado Eu sei que não tem que ir, se deixe de enganar E nunca ligou É toda a fumaça que eu faço e toda vez que eu relaxo Eu me imagino o mundo belo assim com você do lado Eu gosto de banho e de cerveja do meu lado E nunca ligou É toda a fumaça que eu faço Você viu que demorou, mas chegou né Quero agradecer os técnicos de som aqui Rapaziada, sei que não é fácil passar o som assim Um monte de banda durante o dia Rapaziada, aí ele fica milhão Mas aí vamos manter a calma que tudo tá certo, você viu Tamo junto, tá Obrigado por ter uma passagem de som aí Adilson, sou seu fã Tamo junto, tamo junto Meu irmão, é o seguinte Tem mais banda pra subir Enquanto você falar aí eu vou levando mais um aqui Ó, eu vou pedir licença Só um, só É, porque tem saideira, caideira Tá bom pra caralho, mas Saideira? É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano É, né É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano É, porque tem um black music aqui pra vir aí, mano Tchau, tchau Tchau, tchau